Música Que posição nós devemos assumir Perante os fatos que vamos seguir São profecias se cumprindo Alegria é reação de nós cristãos Vamos cantar, nos alegrar, como unitar Compartilhar esperança e fé pra libertar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo Correr pra mim Música Chega de pensar nas guerras e malos aqui Estamos de passagem nesta terra de dor A vida eterna é o nosso objetivo Por isso devemos nos preparar Transformação é necessária Se quisermos ver Jesus Como pessoal Vamos cantar, nos alegrar, como unitar Compartilhar esperança e fé pra libertar Vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus Está no céu com Cristo Contando histórias para nós E os anjos a ensinar Que não há tristeza Só há o amor Vamos cantar, nos alegrar, como unitar Compartilhar esperança e fé pra libertar Vamos cantar, nos alegrar Vamos pensar como será abraçar Jesus Vamos cantar, nos alegrar Vamos cantar, nos alegrar Quero beijar luz Beijar Jesus Por correr na cruz Sou de cuidado Quero beijar luz Oh, meu Jesus Oh, meu Jesus